O vereador Paulo Gaspar protocolou o projeto de lei número 23 de 2024 que institui a política de transparência da habitação popular e do programa auxílio moradia do município de Campinas. A COAB que presta serviço para a SEAB nesse campo da habitação ela faz um belo trabalho em relação a reúrbio que é regularizar terrenos de invasão, invasões consolidadas que estão aí 30, 40 anos e a pessoa recebe ali a sua escritura. Então esse é um dos trabalhos importantes que a gente faz porque ao você legalizar a situação do cidadão você permite o progresso da região e começa a investir no próprio imóvel e movimenta a economia. Apesar de saber que existem esses números e se você fizer um requerimento através da câmara você vai ter a resposta isso precisa ser automático, a transparência no site da prefeitura para você não ter o trabalho de fazer um requerimento e esperar meses e meses para uma resposta que vem mal redigida depois tem que fazer dois, três requerimentos para ter uma resposta bem dada. Então isso tem que ser automático e tem que ser um modo desoperante da própria administração. Então isso no campo da reúrbio. No campo da habitação, da fila da COAB propriamente dita um exemplo é que até o ano passado se dizia que tinha 40 mil pessoas na fila esse ano já se fala em 23. Como que foi feita essa mágica na administração pública? A proposta obriga a prefeitura a divulgar mensalmente o número de inscritos quem foi contemplado e quem ainda está na fila de espera por moradia. Também deverá ser comunicado o número de famílias removidas de áreas de risco e áreas de proteção permanente. Segundo o parlamentar, todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, coletivo ou geral. Isso em relação à fila da COAB que hoje eu sou um dos maiores críticos ao sistema de habitação em Campinas hoje porque ela funciona somente através de contrapartidas de empreendimentos. Então a COAB praticamente virou uma imobiliária porque ela recebe unidades e depois ela não consegue disponibilizar esses imóveis para aqueles que realmente precisam porque são pessoas que não tem como comprovar a renda e tirar um financiamento na caixa ela acaba tendo que vender esse imóvel no mercado e perdeu totalmente a função social dela. Então nesse sistema de transparência a gente vai poder ter os números para poder ir melhorando essa política. Seria o ideal no site da COAB ou da Secretaria da Habitação que você tenha a transparência dos números seja da REURB, seja da fila da COAB ou seja qualquer outra política habitacional que seja feita aqui na cidade de Campinas. Eu tenho dois projetos aqui parados em relação à locação social e moradia primeiro que é voltado para moradores de rua são aluguéis subsidiados que não somente é um projeto exclusivo para habitação mas que incorpora assistência social saúde, trabalho e renda junto mas está parado aqui andando muito devagar os projetos então é uma outra política uma outra forma de melhorar a política habitacional de Campinas que ainda não está sendo feito mas que com esse sistema de transparência a gente já vai preparando o terreno.